E eu marquei um encontro com Deus Estou sentado ali Depois eu falo Canta isso, diga Para estar que me toque, Senhor Este é o teu nome de aí, canta Pra minha alma cansada Dá pra ficar melhor Diga se é noite Se é noite O amor O amor O amor O amor O amor Canta que me toque Senhor Prensando bem Só a presença do Nazaré Justifica tantas coisas sem saída É lua da nossa fé É lua da nossa fé É lua da nossa fé Que eu não posso me afastar Só a tua presença Nós encoraja Nos encorajamos Amém Todo dia Se não fosse Jesus Cristo Eu não sei O que seria De repente, um minuto pronto, sem poder me levantar Não, não De repente, um minuto pronto, sem poder me levantar Não De repente, um minuto pronto, sem poder me levantar Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 De tantas coisas que andei fazendo De quase todas Me arrependi Mais um lugar especial É a razão e o motivo De eu estar aqui Tá caindo alguma coisa aqui Salvo-me por um tris Em aceitar Jesus Sinceramente Onde Onde Me arre Meu Senhor Te seguirei Por Teu amor É Tua Uma De Teu amor Teu amor Teu amor Amém. 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 Segure a mão desse cliente. Segure a mão desse cliente. Irmãos e picados. Enconheu com Cristo Naquela linda cidade nós iremos morar Nós teremos o Senhor frente a frente Sim, companheira, pois aquele imenso terá Acesse que eu quero cantar Serem os anjos de que eu não fiz Amém 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Jesus, meu Deus Vamos lá, vamos lá 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 E eu sei E eu sei E eu sei